Nessa aqui da atenção, vou contar um caso pra vocês aqui de uma cliente. Primeira vez que ela veio, né? Obviamente não vou falar o nome dela, mas é uma senhora, né? E ela veio com a sua filha, né? Então na primeira sessão a filha ficou junto, né? E como eu trabalho muito também essa questão energética com o meu cliente, né? Dentro da atenção, do desconstruir, do ser presente, né? Isso foi lá antes da pandemia, né? Então eu lembro que ela se sentou, né? A filha já tinha adiantado que ela tava num quadro depressivo bem agudo, né? Tava toda... Enfim, imagina, todo mundo conhece alguém que tem depressão. É terrível. E aí coloquei ela na poltrona lá e olhei os olhos dela, né? Fitei os olhos dela. Do jeito que eu vou olhar aqui no YouTube, né? Olhei no fundo do olho dela. Fiquei... Parei. Olhei. Vou olhar aqui pro Instagram também, né? Olhei no fundo do olho da cliente. Olhei. A cliente falou, nossa, o senhor parece que tá olhando na minha alma. O senhor tá olhando dentro de mim. E só essa forma de entrega que eu me dei pra ela naquele momento, a troca de energia, a conexão, né? A conexão que eu criei com a cliente, naquele momento que eu fitei os seus olhos, né? Que eu olhei fundo nos olhos dela e ali foi um momento mágico de conexão. Conexão. Criei conexão com ela naquela hora, né? Se a gente pudesse colocar um segredo a mais aqui, criar conexões com seus clientes, tá? E aí E aí Obrigado.